E aí, Dev, beleza? Sou o William dos Santos e hoje vou compartilhar como podemos fazer um clone do Facebook com o React.js. Como o Facebook é um projeto muito grande, não tem como fazer todas as funcionalidades em pouco tempo. Então, nesse projeto, além do layout principal, vai ter a criação e listagem de posts, utilizando o armazenamento do Firebase. Então, o layout final vai ficar dessa forma, onde vamos ter a seção aqui para incluir um novo item. Eu posso selecionar uma foto, por exemplo, de React, ele vai ficar aqui. Eu posso escrever aqui alguma coisa sobre React, dar um Enter e ele vai adicionar aqui na listagem e logo vai incluir nossa imagem também. E aqui estão os demais posts mais antigos, ele armazena aqui também a data. E assim por diante, tá? O projeto, então, ele vai ter a questão do login. Então, ao clicar aqui no meu avatar, ele vai deslogar. E ao clicar aqui, ele vai fazer o login com o Facebook e vai agregar aqui algumas informações desse login, beleza? O projeto também vai ficar responsivo. Então, se eu clicar F12 aqui e diminuir aqui o tamanho da tela, o conteúdo vai se enquadrando aqui, tá? E é basicamente assim que vai ficar o nosso projeto, beleza? Então, feita a apresentação aqui, vamos para a parte do código. Aqui na minha máquina, então, eu criei uma pasta como clone FB, tá? E vou criar o projeto com npx createreactapp.bara, tá? Após a criação aqui do projeto, vamos instalar as bibliotecas que vamos utilizar no projeto. Então, eu vou dar um yarn add no style de components para a nossa estilização. React icons, já que o Facebook tem vários icons para nós utilizarmos. O Firebase, que vai ser o nosso local de gravação. O React Firebase hooks para a gente trabalhar com as nossas listagens. E o React Facebook login para a gente fazer o nosso login, beleza? Então, eu adicionei todos eles após o yarn add e vou dar um enter. Agora, com o projeto criado e as nossas bibliotecas instaladas, vamos organizar alguns arquivos aqui. Aqui em public, eu vou escolher todos esses itens, exceto index.html. Aqui no index, eu vou remover esses comentários. Aqui no index, eu vou remover esses comentários. No título, eu vou deixar como clone fb mesmo, tá? Vou tirar esse icon, esse tema. Vou deixar só assim, beleza? E eu vou escolher essa pasta src, que vem com alguns arquivos padrões aqui. E vamos criar do zero. Então, eu vou criar de volta essa pasta src. Então, aqui eu vou fazer src. Vou criar o index.js. Também vou criar o app.js. E aqui dentro, eu vou importar de dentro de react.don client o create root. E aqui embaixo, eu vou criar uma const como root. Que vai ser igual create root. E vou pegar esse root id que tem aqui dentro do nosso index.html, tá? Então, aqui eu vou pegar através do document.carryselector. Coloco aqui a src.ly para indicar que é um id e root, tá? Após isso, eu vou pegar esse root e vou chamar o render dele, passando o nosso app. Aqui, tá? Aqui no app faltou a gente criar a nossa estrutura. Então, rafcelector.com.br Ele já dá uma estrutura aqui. Vou salvar. Aqui eu vou importar. E agora vamos rodar aqui o projeto para ver se está tudo ok, tá? Então, yarn start. Então, está aqui rodando na porta 3000 o nosso projeto, beleza? O próximo passo vai ser a criação dos nossos estilos globais. Então, aqui dentro de src eu vou criar um new folder como styles, tá? Aqui dentro eu vou colocar um arquivo como global.js. E vou chamar o create global style do nosso style de componentes que instalamos, tá? E vou criar uma const global styles. Isso vai ser igual create global style. Aqui eu vou passar para todos os itens margin e padding 0, box sizing, border box. E no body eu vou deixar com widget de 100 VW, weight 100 VH, um background color aqui com cinza fraquinho, tá? E um font family segue Y, tá? Esses itens aqui e mais alguns do projeto eu peguei lá do projeto real do Facebook mesmo, tá? E no final aqui eu exporto o nosso global styles. E aqui no app, tá? Eu vou fazer a importação desse global styles. E vou carregar ele aqui no final do return. Então, aqui no return eu vou colocar um fragment aqui, tá? Vou colocar um texto aqui. E o nosso global styles. Aqui, beleza? Então, se a gente verificar aqui, já está com a nossa estilização aplicada. O próximo passo vai ser a criação, então, do nosso contexto. Aqui vamos utilizar algumas informações após a realização do login. Então, aqui dentro de src eu vou criar um new folder como context. Aqui dentro eu vou chamar um arquivo de alt.js. Aqui, então, eu vou importar o createContext, useEffect e useState do react. Vou criar uma const ofContext igual createContext, tá? Vou criar, então, o nosso altProvider com children aqui. E aqui no return vai ter o nosso altContext.provider, passando os itens para o nosso children, tá? E aqui eu vou exportar por default. Eu vou criar um state como user, tá? Então, aqui no useEffect eu criei uma função para cada vez que a aplicação é carregada, vai verificar no localStorage o item altFaceClone, se tem algum item. Se tiver, ele vai setar para o nosso user aqui. Eu vou criar uma função aqui, signInWithFacebook, que vai ser chamada quando a gente criar a nossa tela de login. Aqui no response vamos receber o nosso name, e-mail e a nossa imagem, tá? Nosso avatar. Vou setar para o nosso user esse data e também no localStorage, tá? Também vou criar uma função aqui para signOut, para a gente deslogar da nossa aplicação, basicamente removendo do localStorage aqui, setando o user para null. E aqui, dentro do return, eu vou, dentro do altContextProvider, nos value, eu vou passar, então, essas funções de signIn, signOut e o nosso user. E aqui no index, então, vamos importar nosso provider, tá? Para que as nossas informações possam ser chamadas por toda a nossa aplicação, beleza? O primeiro componente que vamos criar vai ser o nosso login. Então, dentro de src, eu vou criar um new folder, como components. Aqui dentro, eu vou criar, então, uma nova pasta, como login. E vou criar o arquivo index.js. E também o nosso arquivo de styles.js. Então, para a gente ir para a parte do login, é interessante a gente ver como funciona aqui o Developers Facebook, tá? Nessa aplicação, eu vou utilizar uma maneira bem simples para a gente fazer autenticação. Então, para essa autenticação, basta acessar o Developers Facebook, acessar aqui com a tua conta do Facebook, tá? E criar um app aqui, que no meu caso, eu vou colocar como Consumer. Dá um Next. O nome aqui, eu vou colocar como AppClone3, tá? Aqui o teu e-mail e criar o app. Aqui ele vai pedir a tua senha. Aqui você vai selecionar a forma de login, que é o Facebook. E aqui, em Settings, Basic, vamos utilizar e precisar desse app.id, tá? Então, cria o aplicativo aí e pegue esse app.id aqui, que vai ser só isso que vamos utilizar, tá? Para fazer o nosso login. Aqui nos styles, eu vou importar, então, o style de style de components. E vou criar o primeiro item, que vai ser o container, que vai ser uma div. Tá? O display vai ser flex. Align item center. JustifyContentCenter. Weight sem VH. Flex Direction Column. Um gap, que é uma distância entre os itens de 30 pixels. E para o nosso SVG, vai ser um width de 100 pixels. Weight 100 pixels. Tá? E um color aqui, azul. Beleza? E no nosso index, eu vou criar aqui o componente de login. Eu vou importar o useContext. Vou importar o Facebook de login de dentro da nossa lib.react.facebook.login. Vou importar o icon aqui de Facebook de dentro de react.icons.se. Tá? Vou importar também o nosso contexto. Então, Alt Context. Nosso Global Styles, já que vai ser em uma página de separada. E os nossos styles aqui, tá? Então, aqui eu vou definir para uma const. Vou importar o nosso signinho e Facebook de dentro do contexto, tá? E aqui eu vou começar criando o nosso container. Vou importar o nosso icon. E vou importar aqui o Facebook login, tá? Passando o nosso app ID que a gente criou. Tá lá no Facebook Developers. E vou pegar esses campos, tá? Aqui vai ser o name, email, picture. E no callback, tá? Desse Facebook login, eu vou chamar a nossa função signin with Facebook. Aqui no final, eu vou também aplicar o nosso Global Styles. Feito isso, então agora vamos aqui no app.js. E fazer a importação desse nosso arquivo de login, tá? Então, eu vou importar aqui o Use Context do React. Vou importar o nosso Alt Context. E também vou importar o nosso componente de login, tá? Aqui eu vou pegar de dentro do nosso contexto o user. E vou verificar se o user não existir, ele vai chamar a tela de login, tá? Caso já existir no nosso storage. Então, ele vai desconsiderar isso daqui e vai carregar os nossos arquivos aqui do return, tá? Então, vamos testar isso. Como não criamos nenhum usuário, então já está aqui a nossa tela de login. E para testar, eu posso colocar aqui no nosso código um console.log. Passando esse user. Então, aqui no nosso login, se eu clicar no login with Facebook, ele vai fazer o login, vai nos direcionar para o nosso app, tá? E vai nos retornar aqui para a gente utilizar no nosso contexto, o nosso avatar, o e-mail e também o nosso name, beleza? Com a parte do login feito, então, vamos começar a fazer a implementação do nosso header, tá? Então, aqui dentro de components eu vou criar um new folder como header e vou criar o arquivo index.js e também vou criar o arquivo styles.js Eu também vou criar um outro componente que vai ser o header icons, tá? Então, header icons e aqui eu vou criar o index.js e o styles.js Então, começando com a estilização aqui no nosso header styles.js Eu vou começar a criação dos nossos componentes Vou importar o style de componente aqui Eu vou criar uma const container que vai ser uma div Então, o tamanho do nosso header vai ser de 50 pixels Um background color branco, tá? Um box shadow aqui E o conteúdo centralizado ao centro Eu vou ter um content, tá? Que vai ser uma div Vai ser um display flex Alignite center Justify content Space between Width 100% Padding 0,10 pixels E gap 5 pixels E vou criar uma section Com a tag section Com display flex Gap 10 pixels Width 100% Tá? Vou criar um media Pra que quando o tamanho for menor que 550 pixels O gap, que é a distância entre os espaços Seja 3 pixels Para os SVGs Que seriam os nossos icons Temos o IMG Que seria o item do nosso perfil Né? A nossa imagem Vai ter o width de 32 pixels O width de 32 pixels E quando a tela for menor que 350 Vai ser 25 pixels Tá? Aqui a gente já vai ver a estrutura Como que vai ficar ali No nosso index.js Eu vou ter a section 2 Tá? Que vai ter o max width De 470 pixels A section 3 Que vai ter o Justify content Flex and E a div search Tá? Que vai ser o item De pesquisa Que vai ser um display flex Lá na night center Um border radius 30 pixels Padding 5 pixels por 8 pixels Esse background color aqui Que é um cinza Tá? O SVG vai ser menorzinho Que vai ser 16 pixels E no mid aqui Quando tiver Um tamanho menor que 350 pixels É... Vai ficar none Beleza? Então Vamos começar estruturando aqui No nosso header No index.js Eu vou começar criando estrutura Aqui do header Vou importar o use o context Tá? Que a gente vai utilizar no header A nossa imagem O nosso nome Que a gente vai receber Ao fazer o login Vou importar nossos styles Aqui eu vou importar Alguns icons Tá? Que eu peguei da biblioteca React icons Tá? Então é só acessar React icons Beleza? Que você vai ter acesso A todos esses icons Aqui e muito mais Beleza? É... Eu vou importar também O header icon Que a gente não estruturou Nada nele ainda Tá? O nosso contexto Eu vou começar aqui Declarando O user e o signout Do nosso contexto E o nosso container Tá? Que vai ter um content E as três sessões Tá? E após isso Eu vou colocar aqui Na section 1 A logo do facebook E vou definir aqui A div search Tá? Para que receba A loopinha E o input Aqui pesquisar No facebook Tá? Isso aqui a gente não criou Ainda aqui no styles Então vamos terminar os styles Então o nosso input Aqui vai ser Outline Border none Background color Transparente Tá? Então vai prevalecer A cor da div Widget de 140 pixels Margem 0 e 10 pixels Nas laterais E font size 11 pixels Tá? O media vai ter Quando for menor Que 825 pixels Vai ser none Vai aparecer Só o loopinho Daí Tá? Eu vou ter uma div Aqui para Alguns itens Tá? Que vai ser só um display flex Ela é night center Eu vou ter uma label Aqui com font size De 12 pixels Font weight De 600 Vai ser none Quando o tamanho da tela For menor que 680 E a nossa imagem Aqui que é do nosso perfil Então vai ter um border rate De 50 pixels E um margin white Dez pixels Com cursor pointer Tá? Porque quando Ao clicar nela A gente vai deslogar Da nossa aplicação Beleza Então vamos Finalizar aqui O nosso index Então A nossa primeira Sessão Basicamente Vai ser A div search Tá? Depois A gente vai ter A segunda Sessão Que é Os itens Do meio Tá? Eu até vou Criar primeiro Aqui o nosso Header icon Para não dar erro Beleza? Então Aqui eu vou começar Com o styles Do header icon Vou começar importando O style de components No container Aqui vai ter Um width De 100 pixels O height 45 pixels Alignite center Justify content center Border radius Dez pixels Tá? O padding De 0 e 25 Nas laterais Cursor pointer E um display Aqui Que vai receber Algumas propriedades Tá? Porque alguns Icons Só são Visíveis Na web Quando for Mobile Ou seja A tela for menor Eles vão ficar Ocultos Tá? Então eu vou passar Por propriedade Isso Quando for mobile Ele vai ser None Beleza? E no over Vai ter um Backload color Aqui Um pouco mais escuro Os SVGs Em si Vão ter Widget De 22 pixels Tá? Com essa color O item Active Que no nosso caso Vai ser só o feed Ele vai receber Essa cor Tá? Que no caso É um azul E o mid Aqui É quando a tela For menor 350 pixels O width Vai ser 16 pixels E o height Também Tá? E para nosso Container Quando O tamanho da tela For 825 Vai ter um display Tá? É que quando for web Vai ser flex Se não Vai ser none Beleza? Quando for diferente Do web Vai ser flex Se não Vai ser none E um mid Aqui De quando for menor Que 330 pixels O padding Seja menor Seja 10 pixels Nas laterais Na nossa Sections 3 Tá? Vai ter um Border radius 100% Weight Alto Padding 8 pixels Background color É Com essa cor Que eu me esqueci Tá? Widget alto O nosso SVG Vai ser 16 pixels Beleza? Daqui a pouco Eu já explico A estrutura Se não está muito claro Eu vou Quando a gente Mostrar aqui Na web Como que ficou Beleza? E O Max Widget De 800 E quando for menor Que 885 Display none Então vamos estruturar Aqui no index Eu vou começar Criando o componente Header icon Vou importar Aqui o nosso styles Tá? Eu vou receber Algumas propriedades Como o icon A section Que por padrão Vai ser a 2 O active Que vai ser false E o display Que vai ser a default Tá? E eu vou estruturar Aqui o nosso container Que vai receber Uma class name Com a section Tá? E o display Aqui Que vai receber O display Ali do header E por fim Tá? A gente vai renderizar Aqui o nosso icon Os nossos SVGs Né? Class name Se for diferente Se for active Vai ser active Se não Não vai ter Nenhum class name Aqui Beleza? Feito isso Vamos terminar Aqui O nosso header Então aqui Nos sections 2 Eu vou estruturar Aqui o nosso header icon Passando o icon Aqui Beleza? Que vai ser o home Eu até vou Estartar aqui Colocar no app O nosso header Pra gente já ver Como que tá ficando Então ó Tá ficando Essa estrutura Basicamente A gente vai ter A section 1 Tá? A section 2 Aqui E a section 3 Que vai ser aqui No lado Beleza? Então aqui No nosso header Esses itens aqui Correspondem A esse daqui No caso Como a gente vai Criar só o Feed Eu deixei Por default Aqui Esse primeiro icon Com active Tá? Ou seja Aqui no header icon O que recebeu Active Vai ter essa corzinha Azul Beleza? Aqui Essa div Search Aqui Então é basicamente Isso daqui Tá? Uma lupinha Com um input E vamos pra Sections 3 Que ela vai receber Do nosso login O nosso user .avatar Tá? E o onclick Que vai sair Da aplicação Com o sideout Username Eu vou fazer um split Aqui pra pegar O primeiro nome Tá? Então Ela já carregou Aqui Do nosso Da nossa sessão E vou criar o restante Dos icons Dos sections 3 Tá? Ficando dessa forma Beleza? Então O header Ele ficou Com essa estrutura Se a gente Testar aqui Ele também Vai estar Responsivo Aqui pra nós Tá? Claro Eu fazendo aqui Talvez Parece que foi rápido Mas realmente Tipo São vários icons Várias tratativas Pra ficar responsivo Tá? Foi uma demanda De tempo Mas aqui Eu trouxe em resumido Aqui Como que a gente Pode criar Tá? Esses itens Beleza? Se tu surgir Alguma dúvida Basta vir aqui Ver como que funciona Aqui Cada Mídia Cada Tratativa De CSS De CSS Tá? Que vai É bem simples Beleza? Feito isso Então Com o nosso header Pronto A gente vai Construir o nosso Body Beleza? Então Aqui em Components Eu vou criar Um new folder Como body Eu vou criar Então O arquivo Index .js E o arquivo Styles .js Na estilização Então Aqui No body Vai ter Basicamente Um container Que vai ser Um display flag Justify content center Tá? Vai ter um gap Entre os itens De 20 pixels O edit De 100% O position Relative Tá? E altura Aqui Que vai ser Um cálculo De 100 VH Menos 50 pixels Que é o tamanho Do nosso header Tá? E quando O edit For menor Que 600 pixels Vai ter Uma distância Entre os itens De 0 Beleza? Então Aqui No body No index Eu só Vou criar Aqui O nosso Componente Então Basicamente Importei Nossos styles Aqui E criei O container E eu vou ter Três itens Que eu vou criar Em partes O primeiro É o short Puts Tá? O segundo É o fits E o terceiro É o contacts Beleza? Então Eu vou importar O body Aqui No nosso app Embaixo De header Então Eu vou fazer Importação Aqui E já Vou criar O nosso Primeiro Componente Que é Shortcuts Que seria Atarios Tá? Então Aqui Dentro de Componentes Eu vou criar Shortcuts O index JS E o styles .js Então Aqui Em styles Dos nossos Atalhos Vamos começar Criando O nosso Container Que vai ter O max Widget De 300 Pixels Com Widget De 17% Tá? Aqui No mid Quando a tela For menor Que 680 Vai ser Widget Automático Position Absolute O left 10 Pixels Tá? Dessa forma Vai ficar Aparecendo Apenas Os icons Quando a tela For menor Vai ter Uma div Para o Profile Content Com Display Flex Alignite Center Tá? A gente já Vai ver O que é Esse Profile Content Profile Image Aqui Vai ter Um Widget Weight De 30 Pixels A borda Arredondada E um Margin Right De 10 Pixels E o Profile Name Que é Um span Vai ter Um font Size De 12 Pixels E font Weight De 600 E aqui No index A gente vai Criar a estrutura Aqui Por enquanto Só com o nosso Container E vamos importar Isso aqui No nosso Body Então vamos Descomentar Isso daqui Vamos comentar Só esses dois Debaixo Vamos vir aqui Em shortcuts E fazer a importação Vamos colocar Aqui no shortcuts Um texto Tá? Quando a gente Visualizar Ver que Já está Aparecendo Aqui Beleza Os nossos Atalhos Aqui A gente vai Criar Um novo Componente Então Aqui Dentro De Componentes Eu vou Criar Um New Folder Como Shortcut Item Vou criar Os arquivos Padrões Que vão ser O index .js E O styles .js Tá? É Aqui No shortcuts Eu vou Estruturar Aqui Então Com Esse Shortcut Item Tá? Eu vou importar Use Context Vou importar Alguns Icons Aqui Da biblioteca React Icons E também Vou importar Aqui Nosso item É Eu vou Importar O alt Context E vou Pegar O user Do nosso Contexto Tá? E vou Atribuir Aqui Todos os Nossos Shortcut Item Tá? Todos os Nossos Itens Então O primeiro Vai ser Nosso Avatar Do nosso Login Tá? Nesse caso Eu vou pegar Como profile E isso A gente Vai tratar Lá No nosso Item Passando Title Que vai ser O nome E o restante Aqui Vão ser Icons Tá? Da nossa Biblioteca React Icons Com os Titles Beleza? E o único Que vai ter Uma cor Diferente Aqui Eu estou Passando Por propriedade Color Icon Grey Que vai ser Um cinza Tá? Para esse Ver mais Então Vamos começar Criando Do nosso Shortcut Item Eu vou importar Aqui o Style de Componentes Vou criar Container Tá? Com o Display Flex Align Eyes In Center Gap 10 Pixels Padding 10 Pixels Font Size 14 Cursor Pointer Font Weight De 500 Border Border Radius De 8 Pixels E Widget De 98 Porcento Um Over Aqui Tá? Para o SVG IMG Widget E Weight De 20 Pixels Tá? A Color Para a Questão Do Cinza Tá? Eu Estou Passando Por Propriedade E Um Mid Aqui Para Ficar Oculto Esses Itens Quando O Tamanho For Menor Que 550 Pixels Para Imagem Do Nosso Profile Então Eu Vou Ter Um Diferencial Que Vai Ter Widget De 30 Pixels E Border Rage De 50 Porcento E Um Mid Aqui Para Quando For Menor Que 680 Pixels O Padding Seja Menor Também Tá? E Também Vamos Ter As Nossas Labels Tá? Que Vão Ter Um Overflow Hiding E Um Text Overflow Elipses Essa Questão É Quando O Text Ficar Pequeno Na Tela Cria Aqueles Três Pontinhos No Final Lá Sem Quebrar O Layout E Que Vai Ser None Quando A Tela For Menor Que 680 Pixels E Por Fim Aqui Vai Ter Nosso Image Profile Tá? Que Vai Ser Nossa Imagem De Perfil Aqui No Index Eu Vou Criar A Estrutura Do Shortcut Item Aqui Tá? Vou Passar As Propriedades Que Eu Vou Receber O Icon O Title Color Icon E Também Profile Então Eu Vou Colocar O Container Aqui Passando Color Icon Tá? Para Atribuir O Cinza Para Over Mais E Vou Fazer Uma Condição Que Como Aqui No Shortcuts Eu Vou Ter Opção De Profile É Eu Vou Verificar Se Tiver Alguma Coisa No Icon Que Quando For Profile Não Passo Nada No Icon Ele Carrega O Icon Senão Ele Vai Criar O Profile Tá? Com Search Aqui Profile Beleza E A Label Aqui Vai Ser Basicamente Title Que Aqui Para Cada Item Tá? Basicamente Assim Ficou Nosso Shirtcut Item Beleza? Então Ao Visualizar Aqui A Aplicação Já Está Estruturado Aqui O Nosso Primeiro Item Tá? Seriam Os Nossos Atalhos O Próximo Passo Então Vai Ser A Criação Do Da Sessão De Contatos É Aqui Em Components Eu Vou Criar Um New Folder Como Contacts Vou Criar Um New File Como Index .js E Um New File Como Styles .js E Também Vou Aproveitar Para Criar A Pasta De Contact Item Tá Já Deixando Os Arquivos Aqui Prontos Para Agilizar O Processo Tá Então Index .js E Nosso Styles .js Vamos Começar Estilizando Aqui O Nosso Contacts Tá Aqui Em Styles Eu Vou Começar Importando Style De Components Nosso Container Vai Ter Um Max Widit De 300 Pixels Widit De 15% Margin Or Right De 20 Pixels Tá No Media Quando A tela For Menar Que 875 Pixels Vai Ficar Invisível Na Eu Vou Criar Um Const Header Com Display Flex Alaneite In Center E Estry Content Space Between E Padding De 10 Pixels Tá Que É O Header Do Nosso Container E Para As Labels Então Vão Ter Uma Cor Acinzentada Um Font Weight De X Gap De 10 Pixels E Os SVGs Vão Ter Um Tamanho De 14 Pixels Tá Com Essa Cor Cinza E Cursor Pointer Então Vamos Estruturar Aqui O Index Vou Começar Criando Aqui O Componente Eu Vou Importar Os Icons Aqui E A Nossa Estilização Tá Então Eu Vou Ter O Icon De Search O D Add Tá Esse Aqui São Os Três Pontinhos Tá Esse Aqui É Um Vídeo Search De Pesquisa E Esse Aqui São Os Três Pontinhos É Aqui Eu Vou Pegar Três Quatro Imagens Aqui Que Eu Tenho Na Minha Máquina Tá Para Os Contatos É No Caso Vocês Podem Ter Acesso A Essas Imagens Pelo Projeto Que Vou Deixar Aqui Na Descrição Do Vídeo Do GitHub Vai Ter Dentro De S R C Tá Vai Ter Essa Pasta Imagens Tá Com Essas Imagens É Só Acessar O Projeto Que Você Pode Fazer O Download Beleza Ou Pegar Na Internet Qualquer Imagem Para Você Poder Reproduzir Aqui Beleza Então Eu Peguei Imagens Do Bezos Do Bill Gates Mark Do Kenberg E Elon Musk Tá Eu Vou Criar Uma Constante Aqui Para Esses Itens Que No Caso O S Lc Vai Ser O Caminho Das Imagens E Com Name Aqui Tá E Aqui Em Contacts No Return Eu Vou Estruturar Aqui Nosso Container É Nosso Header Tá A Nossa Label De Contatos E O Header Icons Tá Que Vão Ficar Lado A Lado Esses Itens Aqui Tá Aqui No Header Icons Basicamente Vão Ter Os Icons Tá Que Eu Comentei Aqui Dentro Embaixo Do Header Vão Ter Os Nossos Itens Tá Que Eu Vou Fazer Um Map Nesses Contatos Aqui Tá Então São Contatos Estáticos Eu Eu Pegar O Item Vou Passar O S S C Que É O Caminho E O Name Tá Aqui Aqui Como é Um Map É Necessário Pra Não Dar Erro Tá E Aqui No Contact Item Então Vamos Fazer A Estilização É Aqui Eu Vou Começar Importando O Style De Components O Container Aqui Vai Ter Um Display Flex Alaneate Center Gap De 10 Pixels Pad De 10 Pixels Font Size 12 Pixels Cursor Pointer Fonte Weight 500 Border Radius 8 Pixels E Widit 98% No Over Vai Ter Um Back Ground Color Aqui Um Pouco Mais Escuro O SVG Que Seria Os Itens Vão Ter Um Tamanho De 20 Pixels Para As Imagens Vão Ter Um Tamanho De 30 Pixels Aredondadas E Aqui No Index Eu Vou Começar Estruturando Contact Item Vou Pegar As Propriedades Que Eu Vou Receber Que No Caso É O S C E O Name Vou Fazer O Container Aqui E Vou Passar A Imagem Tá E O Nosso Name Aqui Dá Para Passar Um Alt Também Para Ficar Certinho Com Por Exemplo Profiles Só Para Não Deixar Sem Nada Aqui E É Isso Então Aqui No Body Deixa Aqui Comenta Só O Fit Faça Importação Dos Nossos Contatos Aqui E Verificamos Aqui Como Que Ficou Tá Então Ficou Pronto Aqui Também A Nossa Sessão De Contatos Então Eu Peguei Algumas Imagens Aqui Fictícias Tá Peguei E Estruturei Nossos Contatos Então Agora Vamos Para A Última Parte Tá Que É Uma Parte Um Pouco Mais Grande Que É O Feed Tá Então Eu Vou Criar A Nossa Pasta De Feed Aqui Dentro De Components Vou Criar O Index .js E Também O Nosso Styles .js Então Aqui No Style Eu Vou Importar O Style De Components Vou Criar O Container Que Vai Ter Um Margin Zero E Dez Pixels Nas Laterais O Max Widget De 500 Pixels Um Position Relative O Overflow X Alto Tá Um Tamanho Hereditado Aqui É Isso Daqui É Pra Criar No Caso A Nossa Barra De Rolagem Que Vai Ser Só Pro Fit E Vou Deixar Oculto Aqui A Nossa Barra De Rolagem Que É O Scroll Bar Tá E Aqui No Fit Eu Vou Criar Então O Componente Importando Container E Esse Componente Vai Ter Três Itens O Primeiro Vai Ser Stories Tá A Seção De New Post Que É Onde Itens Série E A Listagem Que Seria Os Post Tá Eu Já Vou Criar A Sessão De Histórias Então Deixa Eu Criar Aqui Dentro De Components Um Folder Como Stories Tá Vou Criar Outro Folder Como Story Card Tá E Vou Criar Os Arquivos Aqui De Index .js Styles .js E Também Para o Story Card Nosso Index .js E O Styles .js Então Vou Começar Estruturando Aqui O Stories Na Estilização Vai Ter Basicamente Um Container Com Display Flex Gap De 20 Pixels Uma Distância Entre Os Itens O Margin Top 10 Pixels Justify Content Center E Um Mid Aqui Para Quando A tela For Menor Que 350 Pixels O Gap Seja De 4 Pixels Beleza E Aqui No Index Eu Vou Criar Aqui O Componente Stories Importando Nosso Container Eu Vou Importar Use Context Importar O Storage Card Também Aqui Eu Também Vou Usar Algumas Informações Estáticas Tá Então A Mesma Questão Das Imagens Eu Importar Aqui Da Pastinha Images Vou Importar Nosso Alt Context Aqui Vou Importar Nosso User De Use Context E Vou Criar Uma Const Aqui Mesma Questão Para Criar Os Objetos Aqui Para Cada Item Então Aqui Eu No Meu Profile Eu Coloquei O Name Vindo Da Sessão E No SLC E No Profile Eu Coloquei Uma Imagem Vinda Local Porque A Imagem Que Veio Da Sessão Não Tem Muita Boa Qualidade Quando Ela Fica Muito Grande Eu Resolvi Pegar Localmente Mesmo Essa Minha Imagem Mas O Name Ali Caso Alterar Vai Ser Alterado Beleza E Aqui Dentro Do Container Então Eu Vou Fazer Um Map Nesses Itens Para Cada Map Eu Criar O Storage Cart Passando Aqui Que É Padrão O Index O SLC O Name E Profile Então Aqui Para Story Cards Eu Vou Criar A Estilização Eu Vou Começar Criando Container Aqui Q 90 Pixels O H 150 Pixels O Tamanho Dos Cards Overflow Hiding Display Flex Isso Aqui Porque A Imagem Ela Fica Um Poco Maior Do Que Os Cards E O Que Sobrar Não Vai Aparecer Na Tela Beleza Display Flex Line Eye Center Strike Content Center Uma Borda Arredondada Com 10 Pixels Cursor Pointer E Position Relative Aqui No Media Quando A Tela For Menor Que 600 Pixels Então Eu Vou Cultar O Último Tilt Para Não Estourar De Itens E Quando A Tela For Menor Que 470 Pixels Eu Vou Deixar O Itens Menores E O Age Também Tá E Aqui Para A Imagem Vai Ter Um Tamanho De 200 Pixels Transition Transform 0.5 Is E Position Absolute Tá Quando Passar O Over Por Cima Ele Dá Transform Ficando Um Pouquinho Mais Maior A Imagem Tá E Na Imagem Profile Que É Aquela Imagem De Picninim Que Fica Em Cima Vai Ter Um Tamanho De 25 Pixels Border Radius De 50% Vai Ter Uma Bordinha Azul Tá Como Se Tivesse Online Sabe Online É Verde Mas Vai Ter Uma Bordinha Azul Position Absolute Vai Ter Um Top Dez Pixels Um Left De Dez Pixels E A Label Que É O Nome Vai Ter Um Z Index Para Ficar Na Frente Da Imagem De 1 Pixel De Z Index De 1 Color White Font Weight 500 Word Break Break World Font Size 12 Pixels Position Absolute E Vai Ter Uma Distância De Eu Basicamente Vou Criar O Componente Aqui Vou Receber O SLC O Name Profile Aqui Do Stories Tá E Vou Criar Dentro Do Container Aqui A Nossa Imagem Aqui Dá Para Colocar Também O Alt Dá Para Colocar Até Como Name Mesmo Aparecer O Name Da Pessoa Aqui Embaixo Também E Aqui Embaixo Vai Aparecer O Nome A Label Da Pessoa Também Acredito Que Seja Isso Então Vamos Aqui Dentro Do Nosso Fit Descomentar A Seção De Stories Então Vamos Comentar Só Esses Dois Aqui Vamos Importar O Stories Tá Vamos Carregar A Aplicação Aqui Para Aparecer O Feed Aqui Faltou A Gente Vim Aqui No Body Tá E Descomentar Esse Feed Então A Gente Faz Importação Aqui Do Feed E Já Tá Aparecendo Aqui Os Nossos Cards Tá Então Se A Testar Aqui A Responsividade Os Itens Vão Se Ajeitando Aqui O Contact Sumiu Aqui Os Atalhos Ficou Só Os Icons E Também Vai Diminuindo Aqui Os Nossos Stories Então Então É Isso Agora Feito A Parte De Stories Vamos Para Parte De Criação De Posts Então Aqui Vamos Criar Esse New Post Aqui Dentro De Components Eu Vou Criar Uma Pastinha New Post Eu Vou Criar Então O Arquivo Index .js E O Arquivo Styles .js Antes De Continuarmos Vamos Fazer A Configuração Do Nosso Firebase Aqui No Console Firebase Vamos Criar Um New Projeto Eu Vou Chamar Como Clone FB YouTube Tá Aqui Eu Vou Desativar Isso Daqui Criar Projeto Aqui Eu Vou Dar Um Continuar Vou Clicar Aqui Em O App O Nome Do App Vai Ser Clone FB YouTube Registrar App Continuar No Console Aqui Nas Configurações Do Projeto Vamos Pegar Essas Configurações Aqui Tá Então Aqui No Projeto Eu Vou Criar Dentro De SLC Um Arquivo Como Firebase Ponto JS Tá Eu Tenho A Configuração Pronta Aqui Então Eu Vou Copiar Essas Config Novamente Você Faz Isso Com As Tuas Configurações Assim Assim Então Basicamente Aqui Eu Vou Importar O Firebase Vou Importar Esse Out Esse Out A gente Não Vai Precisar Que Eu Usei Outra Maneira Então Dá Para Tirar Esse Out Dá Para Tirar Daqui Também E Vamos Utilizar No Caso O Fire Store O Storage Aqui Para As Imagens Tirar Esse Out Daqui É Aqui Eu Vou Inicializar O Firebase Config Tá Aqui São As Configurações Que Nos Direcionam Para Nosso Projeto Aqui Eu Atribuo Para O App Fire Store Né E No Storage Aqui O Firebase Storage Tá E Passo Esses Dois Exportando Esses Dois Beleza Então Dessa Maneira A Gente Já Consegue Fazer O Uso Do Firebase Tá Outra Coisa É Aqui Voltando Aqui Em Storage Que Vai Ser Onde Vamos Utilizar As Imagens Vamos Vim Aqui Em Primeiros Passos Tá Iniciar No Modo De Teste Próximo Concluir Aqui Em Roles Que Seriam As Regras A Gente Só Vai Tirar Uma Configuração Que Ele Pode Bloquear Para Escrever Aqui Tá No Caso Ele Não Vai Deixar Se O Time Request For Menor Que A Data 17 Do 5 Vamos Tirar Isso Daqui Só Para Ficar Certinho Beleza Vamos Publicar Assim Então Feito Isso Já Podemos Utilizar O Firebase Ali Como Nosso Banco Aqui No Fire Store Database Eu Também Vou Criar O Banco De Dados Tá Aqui Eu Só Atualizei Deu Certo Então Criamos O Banco Para Os Nossos Dados E Aqui No Storage Para Nossas Imagens Tá Então Aqui No Código Eu Vou Começar Estruturando Os Styles Do New Post Vou Importar Aqui O Style De Components O Container Que Eu Vou Pegar O Display Flex Flex Direction Column Margin 20 Pixels Em cima Embaixo E alto Nas Laterais Background Color White Border Radius 5 Pixels Padding 10 Pixels Box Shadow Tá E um Max Widget De 470 Pixels Pra não Ficar Muito Grande Quando A tela For Muito Maior Né Então Aqui Eu vou Criar Uma Div Com Display Flex Align Center Widget 100% Com Com Espaço Entre Itens 5 Pixels Justify Content Center E Para Os Botões Quando A Div For Relacionar Os Botões Vai Ter Um Border Red 5 Pixels Um Padding 5 Pixels Um Over Aqui É Cinza Tá E Os SVGs Vão Ter Widget De 25 Pixels Cursor Pointer E Cor Personalizada Aqui Tá Para Alguns Itens É Quando O Tamanho For Menor Que 600 Então O Display É Se Não Tiver Web Vai Ser None Né No Caso O Item De Sentimento Ele Não Aparece Para Mobile Beleza Eu Cri Essa Div Aqui Só Com Uma Linha Divisória Tá A A Gente Vai Ver Como Que Vai Ficar Só Coloquei Um Margin Aqui Um Border Top Solid De 1 Pixels Com Cinza Tá É Para Nossa Imagem Então Um Tamanho De 40 Pixels E Border Radius De 50% E Div Preview Tá Que É Um Local Onde Quando A Gente Seleciona As Imagens Tá É Vai Ficar No Final Do Nosso Input Tá Então Vai Ficar Um Display Flex Lineage Center Will Alto Para Não Influenciar No Tamanho Do Campo Tá Um Position Relative O SVG Vai Ser Um Position Absolute Display None Opacity 0.9 Left 8 Pixels Esse SVG É Eu Coloquei Uma Lixeirinha Tá Em Cima Da Imagem Que Ao Clicar Nele A Imagem É Excluída Tá Caso Digamos Tu Seleciona Alguma Imagem Erada Para Publicação E O Over Aqui Vai Aparecer Esse SVG Ele Só Vai Aparecer Quando Você Colocar O Mouse Em Cima Tá E Aqui Na Imagem Preview Vai Ter O Widit De 40 Pixels Também O Input Então Vai Ter Um Padding De 8 Pixels E 12 Nas Laterais Um Tamanho Mínimo De 10 Pixels Uma Altura Mínima De 10 Pixels Weight Automático Border Radius 20 Pixels Um Background Color Aqui Assim Z Tá Um Border Radius Um Border None Outline None E Vão Ter Uma Cor Cinza Também World Break Break World Font Weight De 600 Font Size De 11 Pixels Poster Pointer Então No Form Vai Ter Um Widget De 100% Nosso Button Aqui É Vazio Tá E Aqui No New Post Eu Vou Começar Estruturando O New Post Tá Pegando O Container Aqui Eu Vou Fazer Importação Do Use Context Use Have Use State Vou Importar Os Nossos Styles Vou Importar Os Icons Que Vamos Utilizar O Firebase Também Tá É Aqui Eu Vou Importar O Nosso Context Tá Nosso Contexto Nosso User Eu Vou Colocar Uma Descrição Para Nosso Campo De Descrição No Caso Informa O Texto Do Post Né Um File Ref Que É Referência Do Nosso Arquivo E Um File Post Que Armazena O Arquivo Para Nosso Post Tá Vou Criar A Div Aqui Então Com Com Imagem Que Vai Vindo User Avatar URL Ou Seja Imagem Do Nosso Login Do Nosso Profile Embaixo Vai Ter Um Form Onde Eu Vou Ter Um Input Que O Value Vai Ser Esse Desk Aqui Esse State Place Holder No Que Você Está Pensando E Após Isso Vai Pegar Do Nosso Contexto Também O Primeiro Nome Então No Que Você Está Pensando Will Por Exemplo No Change Vai Setar Para O Nosso State Tá Aqui Embaixo Eu Vou Criar Um Button Hiden Que Vai Fazer O Envio Do Nosso Post A Gente Já Vai Criar Essa Função A Gente Já Vai Criar Essa Função Tá E Aqui Vai Ter Uma Condição Se Tiver File Ele Vai Aparecer Esse Div Preview Aqui Carigando A Imagem Tá E Também O Icon Aqui De Remover Que Seria Lixeirinha Aqui Embaixo Vai Ter Nossa Div Divider Vai Ter Div Para Os Botões Então O Primeiro Vai Ser O Vídeo Ao Vivo Aqui Tá O Segundo Vai Ser O Foto E Vídeo Que Esse Vai Ter Uma Referência Do File Ref Aqui Em Ele Serve Digamos Aqui Em Cima Na Div Se A Clicar Exatamente Em Cima De Alguma Coisa Aqui Ele Vai Atribuir O Clique Também Vai Abrir Um Local Na Máquina Para A Gente Selecionar O Arquivo Tá Não Change Aqui Ele Faz O Random Image Aqui Tá Que A A Gente Já Vai Criar Essa Função Também E Por Último A Div De Sentimento Atividade Que Só Está Visível Para Web Tá E Aqui Em Cima Começando Criar As Funções O Primeiro Vai Ser O Remove File Tá Que Basicamente Ele Vai Setar O File Post Para Null E O Handle Imagem Que Ele Vai Enviar A Imagem Eu Vou Pegar Um Const Header Igual New File Header Vou Verificar Se Tem Imagem E Vou Atribuir Aqui Para O Red As Data URL E Quando Terminar De Carregar A Imagem Ele Vai Setar Para O Nosso State Aqui Essa Imagem Através Target Result E Por Fim Vamos Criar A Função Handle Post Que Eu Vou Colocar O E Prevent Default Para Não Carregar No Envio Se Não Tiver Nada Na Descrição Ele Não Vai Enviar Nem Precisa Aparecer Aparecer Mensagem Porque Se Ele Clicar Enter Sem Quer Não Envia Se Tiver Alguma Informação Vai Salvar O Post E Aqui Eu Criei Uma Função Assíncrona Que Vai Esperar O Banco Aqui Que É Nosso DB Aqui Ele Vai Pegar A Collection Post E Vai Adicionar Nossa Descrição Nosso Name O E-mail Tá A Nossa Imagem Se Use Avatar E A Data Hora Essa Imagem Use Avatar Não Precisaria Porque A Gente Tá Pegando Do Nosso A Gente Pode Na Hora Que Carregar Lá Os Nossos É A Nossa Listagem Pegar Direto Do Nosso User Mas Aqui Digamos Se Algum Dia Não Tiver Alguma Imagem Já Pode Pegar Aqui Do Banco Também Que Tá Salvo Tá Após Isso Após A Criação Do Post Então Eu Verificar Se Tem Um File Post Ou Se Tem Uma Imagem Também Junto Com A Publicação Vou Declarar Um Upload Que Vai Pegar Aqui Do Storage Que Posts Né Esse Post Que A Gente Acabou De Criar Com O Id Dele No Put String Vai Fazer O Envio Desse File Post Né Após Isso Ele Vai Remover O Arquivo Tá E Vai Fazer O Upload Tá Então No Evento State Change Aqui Esse Null Aqui É Porque Caso Quisesse Algum Progress Nesse Caso Eu Não Quero Aqui É Para Dar Erro Se Tiver Algum Erro Vai Terminando Console E Nessa Função Aqui É Eu Vou Passar O Storage Referenciando Post O Tilde Vai Ser O Id Né Eu Vou Pegar A URL E Após Isso Eu Vou Atribuir Para Dentro Da Coleção Post Essa Imagem Que A Gente Fez Upload Tá Então Dentro De Posts Doc Id Eu Vou Setar O File Post Com Essa URL Tá Dando Merge True Ou seja A gente vai Criar o Post Aqui Após O Post A gente vai Fazer O Upload Dessa Imagem Lá Para Storage E Depois Disso A gente Também Já Vai Colocar Embaixo Do Nesses Itens Aqui Embaixo O File Post Tá Vai Ficar Junto Aqui Então Fazer E no Final A gente Limpa O Nosso Campo Tá Então Fazendo Isso Já Deve Ao Incluir Um Novo Post Com Imagem Incluir Lá Nosso Banco Vamos Salvar Aqui Aqui No Nosso Feed Eu Já Descomentei Aqui Um New Post Tá E Ao Vim Aqui Então Eu Vou Escrever Alguma Coisa Por Exemplo Teste De Envio Vou Selecionar Uma Foto Aqui Por Exemplo De React Tá Já Ficou Aqui Aparece A Lixeirinha Tá Então Se eu Clicar Enter Ele Já Sumiu Daqui A Imagem Também O Campo Aqui A Gente Vai Vim Aqui No Nosso Banco Vai Recarregar Porque A Primeira Vez Tem Que Recarregar Já Criou Nossa Collection Post Aqui Tá Adicionou Aqui O ID Do Documento A Descrição O E-mail O File Post Lá Do Storage A Nossa Imagem Que Nosso Name E Timestamp Tá Aqui No Storage Que É O Banco De Imagens A Mesma Coisa Então Criou Aqui Dentro De Posts A Nossa Imagem Tá Post Posts Posts Então Já Tá Funcionando Aqui Nossa Integração Com Nosso Banco De Envio Tá Então Vamos Para Última Sessão Do Nosso Projeto Que É Os Posts Tá A Listagem Então Aqui Dentro De Componentes Eu Vou Criar Um New Folder Como Posts Tá Também Vou Criar Um New Folder Como Post Item Tá Vou Criar Para Posts O Arquivo Index .js Também Vou Criar O Styles .js Também Para Post Item O Index .js E O Styles .js Aqui Talvez Seja Melhor Em vez De Deixar Post Item Deixar Só Como Post E Fica A Seção De Posts E Post Aqui Para Posts A Gente Nem Vai Utilizar Estilização Não Vai Ser Necessário Então Aqui No Index De Posts Eu Vou Começar Criando Aqui O Componente Vou Importar Use Context Tá Eu Vou Importar De Dentro De React Firebase Hooks O Firestore Use Collections Mais Simples Para A Gente Pegar A Coleção Para Inteirar Tá Eu Também Vou Importar O Alt Context Aqui O Nosso DB Do Firebase Nosso Arquivo De Configuração E Também O Post Tá Aqui Eu Vou Declarar Então User Do Nosso Contexto E Vou Declarar Esse Const Que Vai Pegar O Real Time Posts E O Error De Dentro De Use Collection Tá De Dentro Desse Firebase Hooks Aqui E Aqui Dentro Eu Vou Pegar Então A Coleção De Posts Ordenando Por Time Stamp Desk Ou Seja Quando Eu Incluo Um Item Ele Já Aparece Por Primeiro Tá Nessa Ordenação E E Aqui Eu Verificar Se Não Tiver Nenhum Error Com O Get Ali Dos Posts Ele Vai Pegar No Real Time Posts Ali Os Docs Fazendo Um Map E Cada Posts Ele Vai Atribuir Para O Item De Posts Ali Aqui O Name A Descrição O Timestamp A Imagem Tá E O File Posts Feito Isso Então Aqui Em Posts No Style Tá Eu Vou Começar A Estilização No Container Eu Vou Ter Um Display Flex Com Flex Direction Column Margin Dez Pixels Em Cima Embaixo E Alto Nas Laterais Um Background Color White Border Radius Cinco Pixels Pad Dez Pixels Um Box Shadow Igual Os Outros Itens Um Max Widget De 470 Pixels Igual Um New Post E Widget De 100% Tá No Header Do Nosso Post Ali Então Vai Tem Display Flex E Justify Content Space Between Tá Eu vou ter A nossa Imagem Ali Para cada Post Que seria A imagem De perfil Então Com o Widish De 30 Pixels A borda Arredondada E uma Margem Aqui na Direita E Dentro Disso Vai Ter Uma Div Name Time Tá Que Vai Ser Div Que Vai Conter O Nome Do Usuário Embaixo A data Da Publicação Um Display Flex Aqui Então O Name Vai Ser Um Spam Com Uma Cor Com Cinza Meio Escura Aqui Com Font Weight E Font Size De 13 Pixels O Timestamp Que Seria Data Vai Ser Um Spam Com Color Dark Grey Cinza Mais Fraco Font Weight De 600 Com Uma Fonte De 9 E A Section Header Que Vai Ser Uma Section Vai Ter Display Flex Align Night Center Justify Content Center E SVG Vai Ser Pursor Pointer A Nossa Descrição Então Vai Ser Um Spam Com Font Weight De 400 Font Size 14 Pixels Com De 8 Em Cima Embaixo E 4 Nas Laterais A Section Image Que Vai Ser Quando Tiver Imagem Vai Ter A Imagem Do Post Com Max Weight De 450 Pixels Para não Ficar Muito Grande O Max Weight De 300 300 Widget De 100% Border Radius De 5 Pixels Aqui É Só Um Divida Igual A Gente Fez Antes Com Margem Em Cima Embaixo E Border Top Solid Com Pixels Ali Cinza Aqui A Seção De Footer Que Seria Dos Botões De Like Comentar E Compartilhar Que Vai Ter A Divida Dos Botões Cursor Pointer Display Flex Line Item Center Defy Content Center O Gap De 1 Pixels Widget Widget De 100% Border Rate 5 Pixels E Padding De 5 Pixels Em Cima Embaixo E Zero Nas Laterais Com Over Aqui Quando Passa O Mouse Por Cima A Label Desses Buttons Vão Ter Um Font Size 12 Pixels Color As Things Aqui Font Wait 500 Cursor Pointer Overflow Hiding Text Overflow Elipses Feito Isso Aqui No Index Vamos Começar A Criação Do Componente Eu Importei Aqui O Container Eu Vou Pegar Do React Icons Os Itens Para Os Nossos Botões De Like De Comentar De Compartilhar Também Vai Ter Esses Três Pontinhos Que Ficam No Header Eu Vou Pegar Aqui O Que Está Sendo Passado De Post Esses Itens Para Utilizar Aqui No Post Vou Criar O Header A Section Do Header Que Vai Ter A Imagem Do Perfil Vai Ter A Div Aqui De Name Time Então Vai Ter O Nome Em Cima Aqui E O Timestamp Embaixo Que Vai Ser Um New Data Pegando Timestamp Que Vai Verificar Se Tivesse Foi Carregado Ainda Para Data To Location String Embaixo Disso No Lado Disso No Header Eu Vou Ter Os Três Pontinhos Que Descrição Do Post E Embaixo Eu Vou Ter Uma Condição Verificando Se Tem Arquivo Se Tiver Ele Vai Cregar A Seção De Imagens Pegando Essa Imagem Aqui Desfile Post Aqui Vou Colocar Depois Coloco Um Alt Aqui Aqui Vai Ter Um Divider Footer Que De Comentar Vai Ter Um Margin Top De Dois Pixels Aqui O Icon Ficou Um Pouquinho Para Cima E Aqui O Último Que É O Compartilhar Aqui Na Imagem A Gente Pode Colocar A Descrição Do Alt Aqui Como Sei Lá Tipo Imagem Post Por Exemplo Do Post Dessa Forma Beleza Então Feito Isso Aqui No Fit A Gente Vai Descomentar Esses Posts Aqui Vamos Importar E Vamos Testar Aqui Tá Então Aqui Ele Já Fez O Carregamento Do Item Que A Gente Enviou Antes Eu Vou Escrever E Publicar Um Novo Item Aqui Esse É O Primeiro Teste Dei o Enter E Já Carregou Aqui Agora Eu Vou Colocar Uma Imagem E Vou Escrever Essa É Uma Publicação Para Javascript Dão Enter Ele Envia O Texto E Logo Depois Carrega A Nossa Imagem Tá Vou Fazer Mais Um Post Aqui Para CSS Post Sobre CSS Dá um Enter Publica Aqui E Já Carrega O Nosso CSS Então Ficou Ficou O Projeto Ele Ficou Responsivo Também Aqui Tem Vários Detalhes Aqui Ele Funciona Em Vários Taman 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 Bem Bacana Para A gente Praticar O Armazenamento Ali Em Um Banco De Verdade Né E É Isso Se Você Gostou Desse Projeto Aqui Deixe Se Inscreva Tá Comenta Aí O Feedback Que Eu Vou Estar Trazendo Mais Projetos Relacionados Tá Beleza Então Obrigado E Até A Próxima Próxima Próxima